2024, vamos falar agora dos imigrantes que vêm para a nossa Três Lagoas em busca de dias melhores e de esperança. Confira na reportagem do Emerson William. Canis é de origem haitiana e está no Brasil há nove anos. Ele conta que se mudou para o país em busca de melhores oportunidades e veio para a Três Lagoas após a indicação de um amigo de infância. No início da jornada, Canis veio sozinho e morou com um amigo enquanto trabalhava. Mas ele tinha namorada de um Mineda, que ficou no Haiti. Minha esposa, a gente teve namoro lá na minha terra, né? Aí eu vim sozinho, trabalhei dois anos sozinho aqui e depois ajeitei, Deus me ajudou a trazer ela para cá. Quando minha esposa chegou aqui, a gente, no caso, formou uma família. A gente se casou diante da lei e diante de Deus. Aí Deus colocou a nossa filha Juliana na nossa vida. Não foi fácil e nem barato para Canis conseguir atravessar o Mar do Caribe para conquistar o sonho de viver no Brasil. A oportunidade de emprego que conseguiu no início, ele já não tem mais e agora está desempregado. De um Mineda, a esposa de Canis, passou um tempo sem ocupação. Uma situação que foi revertida há dois meses quando foi contratada para um novo emprego. Canis conta sobre as dificuldades de se manter em um país estrangeiro. Se fosse por adaptação, eu fui bem adaptado da cidade, só que às vezes as coisas ficam um pouco difíceis. Você sabe que não é tão fácil para nós, imigrantes, chegar a um lugar onde a gente é dependente, a gente tem que correr atrás. Às vezes fica difícil, às vezes eu trabalho, minha esposa não trabalha e fica nessa desarrumada. Às vezes minha esposa não quer ficar, eu quero ficar. Às vezes cria um pouco de dificuldade no nosso meio, mas por enquanto está tudo certo. A minha vontade mesmo é continuar a viver aqui em Três Lagoas, porque eu me sinto bem, eu sou bem adaptado aqui em Três Lagoas. Mas daqui adiante eu desço tudo na mão de Deus mesmo. Canis encontrou na comunidade haitiana que vive em Três Lagoas uma forma de se manter em contato com a cultura da terra natal. Ele conta que a vivência da imigração os aproximou e a relação que tem com outros haitianos é de família. Mas ainda há uma grande saudade daqueles que realmente são parentes de sangue, como pai, mãe e irmãos que ainda vivem no país de origem. Eu tenho tanta vontade, no caso, de ver minha mãe, meu pai e meus irmãos, mas que a oportunidade não está dando para a gente, no caso, poder estar viajando para ver a nossa família, mesmo visitando e viajar, ficar um mês ou algum dia com os familiares para poder matar essa saudade mesmo. Mas a relação de conversa que a gente tem com os familiares, eu estou achando que não mata a saudade não, porque nesse dia 24 mesmo eu fiquei muito triste, onde que eu pensei muito com minha mãe, meu pai, que a gente não pode estar por perto. E esse às vezes deixa a gente meio abarado, mas eu sempre tenho confiado em Deus, né, deixar tudo na mão de Deus. A comunidade haitiana é a maior em número de imigrantes aqui em Três Lagoas. Cerca de 1.200 deles residem aqui no município. Só no ano de 2023, mais 31 novos imigrantes haitianos, a maioria do gênero feminino, chegou aqui à cidade, segundo dados da Polícia Federal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, Três Lagoas recebeu, neste ano, 68 novos imigrantes de quatro continentes, África, América, Ásia e Europa. Confira a lista. Além dos 31 haitianos, a cidade recebeu um argentino, três caboverdianas, um chinês, quatro colombianos, dois cubanos, um egípcio, uma espanhola, um estadunidense, oito finlandeses, um moçambicano, três paraguaios, um peruano, um congolês, uma russa, dois senegaleses, dois taiwaneses e quatro venezuelanos. A maioria são homens da faixa de idade entre 20 e 35 anos. O número de novos imigrantes neste ano ultrapassou o do ano passado, que registrou 56 novas entradas de estrangeiros em Três Lagoas. Mas foi menor do que em 2021, no qual foram registrados 131 novos vistos de entrada na cidade. Os haitianos, nos últimos três anos, têm sido maioria quanto ao fluxo imigratório para o município.